No mês que se comemora o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Visual, o Fortaleza Esporte Clube resolveu homenagear todas essas pessoas que enxergam o mundo por uma outra perspectiva. Somente no Brasil são mais de 6,5 milhões de pessoas com deficiência visual que precisam de representatividade na luta por uma sociedade com mais acessibilidade e inclusão. Por esse motivo, lançamos a campanha Tradição em Braille. Na manhã do dia 3 de dezembro de 2023, quando se preparava para jogar sua última partida da temporada em casa, o Fortaleza publicou em suas redes sociais a imagem do seu tradicional escudo com uma pequena diferença. No lugar da palavra Fortaleza, havia outros caracteres misteriosos para a maioria dos torcedores. Nos comentários da publicação, diversos torcedores acertaram do que se tratava. Era o próprio nome, Fortaleza, traduzido para Braille, em referência ao Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Visual. Próximo ao início da partida, o clube revelou mais uma surpresa à equipe do Leão e entrar em campo usando o manto Tradição em Braille. O que parecia uma simples homenagem foi visto por todos como um gesto de grande importância. A bandeira da inclusão estava sendo defendida e exaltada, junto com todas as pessoas que lutam por essa causa. Foi por esse motivo que, dias depois da ação, o Fortaleza teve a honra de receber representantes do Instituto de Cegos em seu centro de excelência. A visita aconteceu por intermédio da associação Bem Tricolor e, na ocasião, o clube os presenteou com duas camisas com o escudo em Braille. O atacante Marinho foi um dos idealizadores desse momento e também fez a entrega das camisas. Ganhei um dia, um ano mesmo. Olha a camisa dona dessa. Tirei foto com os caras. Quando é que eu ia ter essa oportunidade? A ação cresceu em proporção e, nos dias que se seguiram, outras pessoas importantes também receberam o manto Tradição em Braille, com o intuito de somar na luta pela inclusão e acessibilidade em todo o Brasil. Fortaleza Esporte Clube. Querido e idolatrado em qualquer idioma, dialeto ou sistema de escrita. Fortaleza Esporte Clube. Fortaleza Esporte Clube. Fortaleza Esporte Clube. Fortaleza Esporte Clube.